Fato é que muitos tão pousado na minha alegria e poucos aplaudindo As minhas conquistas, sou mais um maloqueiro, sofredor desta vida Que tirou dos seus erros, remédio pras suas feridas Sempre quando eu passo, com a nave a zero, madeirada por dentro E o teto sempre aberto, com os vidros G5, já chama atenção Aro 18, perfil baixo, socado no chão, arroçando o G10F As naves vai chegando, é um encontro aleatório, é só pé baixo Encostando, os verdadeiros prevalecem, forte abraço meus irmãos Para os recalcados, esse encontro aqui tá bom Sempre nós tá sorrindo, e não paga simpatia Humildade em vez do beijo, só encosta quem é cria Tem carava sem escaneco, jogada no chão Tem cheveteira, tem opala, também tem omegão As gata tudo pira, no brilho do azira E todos falador, incomodado fica Em beque e os amigos, hoje tá na picadilha Pesadão de ouro, vivendo boa vida A marcha nos progressos, que o bonde aqui é forte Olha os holofortes, de S10 é o Bratoque Moleque é zica mesmo, sempre carbura o balão Quatro por quatro, socada, no chão chama atenção E sem demagogia, palmeando sempre o certo Tá tudo estampado, pode acompanhar de perto O que nós vem fazendo, vocês não mostram não Mas encosta nas quebradas, e vê nossas ação É nóis que amanhece, todo dia nas quebradas Vem os problemas de perto, furta fome, falta água Talvez nunca conheça, esse lado da vida Mas ali é verdade, só Deus procura as feridas Então divulga evento, lembrou a população Convoca as carenagem, pra dar um grau na animação Acompanha os golzinhos, socado no chão Saverinha rebaixada, é uma bela visão Voyage rebaixado, já é marca registrado A família é pé na porta, tá crescendo na quebrada Os encontros do pé baixo, sempre é nóis nessa parada Forte abraço para todos, presentes na caminhada Tchau Obrigado.